Olha essa foto aqui Primeiro aninho de vida, um pinguinho de gente Nessa você sorriu, só pra mostrar a janelinha pra fada do dente Já me deu tanto susto, perdi as contas das noites em claro Hoje não mudou muito, se bobear dá mais trabalho Só pai e mãe sabe o que é Ficar de joelhos pra ver seu filhinho de pé O primeiro choro, o primeiro abraço O primeiro tombo, o primeiro passo Tudo isso começou, o dia em que você chegou Primeira volta de bicicleta, senhas, rodinhas, galo na terra Tudo isso começou, o dia em que você chegou O dia em que você chegou Eu conheci o amor O dia em que você chegou Já me deu tanto susto, perdi as contas das noites em claro Hoje não mudou muito, se bobear dá mais trabalho Só pai e mãe sabe o que é Ficar de joelhos pra ver seu filhinho de pé O primeiro choro, o primeiro abraço O primeiro tombo, o primeiro passo Tudo isso começou, o dia em que você chegou Primeira volta de bicicleta, senhas, rodinhas, galo na terra Tudo isso começou, o dia em que você chegou O dia em que você chegou Eu conheci o amor O dia em que você chegou Essa busca, ela fala mais pura verdade, né? Só pai e mãe sabe o que é Uma salva de palmas a todos os papais e mamães presentes Parabéns, meu irmão Primeira vez fomos juntos e agora juntos de novo Vamos ser pai mais uma vez Então muito obrigado, viu, BH? Obrigada